Olá pessoal, é um vídeo de tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Vejo vizinhança estar movimentada, mas estou ali boas também. Bem, o vídeo de hoje é um FD, que é um debate de filme de domingo. Eu, às vezes, eu cometo essa heresia, né, porque o filme de domingo ele sempre é Nihon, né, japonês. Só que de vez em quando eu pego um filme ocidental, ou meio termo. No caso, eu fiz uma vez que era um de Halloween, que era muito fofinho, que era uma animação puramente ocidental. Eu fiz um que era ambíguo, que era a da Tartaruga Vermelha, The Red Turtle, que era, se não me engano, tinha produção da Ghibli, era produzido pela Ghibli. E outros filmes também que são meio ambíguos, como um filme coreano aqui, uma coisa ali, mas é mais oriental, no caso, nessa expectativa de produção, enfim, outras coisas, tem orientalismo junto, né. Dessa vez, eu não sei se tem, porque a obra é ocidental, mas a dublagem que eu peguei era japonesa. Eu não sei se era oficial ou não, mas eu não sei qual tipo de trabalho com qual estúdio, qual ajuda, que foi mais The Witcher, que tá no título do vídeo, né. Que é... The Witcher, em português, ficaria como... A Lenda do Lobo, né. Na Netflix mesmo, tá. Embora eu não tenha visto Netflix. Esse filme, A Lenda do Lobo, ele é uma série animada de um filme, de... Pra ver no Wikipedia, porque ele não tem mais anime list, né, porque ele não é anime. Então ele tem cerca de, deixa eu ver, 83 minutos, 60 minutos, 1 hora e 23, 1 hora e meia, mais ou menos. Tá. Ele conta a história de origem do mestre do... O protagonista é The Witcher. O protagonista é The Witcher, o Gerard, Gerard. Acho que é Gerard. Então, conta a história do mestre dele, que é o Vassemir. O Vassemir é um Witcher antigão, né. Com certeza que ele é o mestre do Gard... Qual que é o nome do cara? Eu esqueço o nome dos caras, Gerard. É Gerard, The Witcher? Acho que é Gerard, deixa eu ver aqui. É Geralt. Geralt. Acho que é Geralt. É, Gerard e Rivia, né, Gerard e Rivia. É, sim. Lenda do Lobo Tchormac. Lenda do Lobo. Enfim, é o mestre do Gerard. Gerard. Esse é o pronúncio do nome dele. E o mestre dele se chama, então, Vassemir. Vassemir. Vassemir é um moleque, inicialmente. Já passo a margem da câmera pra você também. Ele é um moleque de uma família pobre. Eu acho que ele é órfão. Ou, talvez não seja bem órfão, mas ele é pobre, tá? Ele trabalha como um cara que serve sal. Tipo assim, serve sal doméstico, serve sal braçal. Numa fazenda barra moradia de um nobre, entre aspas, burguês. Um riquinho ali, tá? Ele e uma moça também trabalham ali. Essa moça, se eu não me engano... Eu não vou lembrar dos personagens, cara. Não tem uma animilícia mais difícil de lembrar. Mas ele tem ali uma jovem, mocinha. Se eu não me engano, talvez seja o nome de Iliana, ou alguma coisa do gênero. Tô quase certeza que é Iliana. Mas eu não tenho certeza, mas tô quase certeza, mas não tenho certeza. Eu vou pegar aqui o nome dela e jogar no Google pra ver se eu acho a imagem. Porque, né, eu sou vacilão pra essas coisas. Eu preciso do cast de personagens e eu sou vacilão pra essas coisas. E é, é Iliana. Acertei. E essa Iliana é uma mocinha que mora com ele ali e é serviçal também. Eles têm ali um caso romântico, né? De adolescentes. E tipo, o bacana de The Witcher, nesse começo, é mostrar que o Vesemir, ele encontra um Witcher. Esse Witcher, ele vai... É, se comungar não, né? Exorcizar. Exorcizar uma mocinha que tá possuída de verdade por um demônio, tá? De verdade. E ela tá esquizofrênica, totalmente fora da caixa. Aí esse cara leva lá e exorciza a mocinha e cobra a cara pra burro do nobre burguês lá. E ele exorciza e quem vê ele exorcizando e acaba auxiliando é o Vesemir. E o Vesemir fica todo encantado. Nossa, um Witcher. Nossa, poderoso, mago. Quem faz esse exorcismo, eu vou ter que pegar o nome aqui, cara. Senão eu não vou conseguir falar porque eu preciso do nome dos personagens. Vou tentar o cast de personagem aqui. É um momento aí. Witcher and Love or Cast? Não, não vou conseguir. Do cast dos personagens. Cast, cast, não tenho cast. Eu não tô lembrando o nome dos protagonistas, cara. Eu sei que ali tem um Witcher lendário que é o mestre dele depois. Esse Witcher lendário que é o mestre dele depois, ele... Não tem imagem aqui. Não tem imagem. Só tem o nome da pessoa, não tem a imagem. Aí quebra minhas pernas. Mas esse cara, ele dá umas moedinhas pro moleque. E o moleque vem com aquelas moedinhas e fala, nossa, vocês ganham bem, né? Ele vai meio que por vontade própria pra ser um Witcher, se tornar um Witcher. Quem se torna um Witcher normalmente é órfãos ou filhos vendidos, tá? Vendidos pelo pai, por uma dívida. Ah, tô com uma dívida, não tem como fazer pra pagar, vendo meu filho. Tá? Aí vende o filho pra... É tipo uma ordem. A ordem dos magos. Witcher é bruxo, né? É a ordem dos bruxos. Então, é tipo vendido pra eles ou pra outra pessoa que acaba dando ao moleque como se fosse, de fato, um sacrifício. E por que é um sacrifício? Porque o treinamento dos Witchers, e mostra aqui, porque é a história de origem, que você não vê na série live action, e que você não vê no jogo, talvez no jogo também não tenha, é essa parte onde você tem o treinamento deles. E mostra o treinamento deles pra eles se tornarem bruxos, tá? E é muito interessante ver esse arco de caminhada de um jovem bruxo, que é o Vassimir, tá? E aí vou mostrar aqui o que eu levou na tela pra vocês, tentar lembrar o nome desse cara que é importante. É esse cara aqui. Esse é o mestre do Vassimir, que é o Declan. Ah, tá o nome dele aqui, salvou minha vida. O Declan. O Declan, ou Declan, ele é um cara que é um bruxo antigão, muito forte, né? Mas mega... zona cinza. Totalmente zona cinza. Os caras no Witcher não são bonzinhos ou maus, eles são zona cinza. E aí o ritual de passagem do Vassimir, que é esse cara aqui, é bem interessante, porque o ritual de passagem dele, e essa aqui é a moça que ele se apaixona na infância, essa aqui é ela mais idosa já, na alta idade, né? O ritual dele, e essa aqui é a bruxa muito importante, que é a tetra, que eu vou falar dela depois. Mas o ritual de passagem do Vassimir, é o ritual de transformação em mago. E aí tem vários órfãos ali, amigos dele, né? Do treinamento. Eles morrem a rodo. Morre a rodo. Por que que morre a rodo? Porque o treinamento é muito difícil. Ele joga a galera no meio das bestas, depois da transição pra virarem magos, virarem bruxos. E aí eles têm que se virar e sobreviver, porque os monstros são mega poderosos, é um cenário extremamente sinistro e tal. E o Vassimir é um sobrevivente, né? É um sobrevivente que não tem lesão corporal. Tem um cara que sobrevive sem um braço, tem outro que sobrevive tudo ferrado e tal. Mas tem gente que morre, muita gente morre também. Então o grau de morte nessa transição pra se tornar um Witcher é muito grande. É mais de 50%. Eu acho que chega a morrer uns 80% das pessoas, talvez 70% dos alunos, treinados, instruídos e metamorfoseados. Porque pra você virar um Witcher você tem que ser morto e ressuscitado. O mago te mata, ou o grande mestre ali do ritual te mata, que ressuscita e aí você vira um Witcher, tá? Então tem uma metamorfose, seu corpo não é mais humano. Tanto é que você tem longevidade, não sei até onde vai a longevidade, mas tem uma longevidade muito grande. Não chega a ser élfica, eu não sei. As bruxas são longevas, os elfos são longevos e os witchers são longevos. Qual é o grau de longevidade? Eu não sei. Normalmente, muitos anos, muitos séculos. E aí, no caso, o Vassemira aqui, depois de crescido, ele era criança, ele virou Witcher, virou bruxo. Aí ele tem esse formato adulto dele, já o Witcher também. E eu acho que ele não tem longevidade tão estendida assim, porque o mestre dele, que é o cara aqui, o... caramba. O Declan? O Declan ele fica mais velhão, tá? Mostra ele mais surrado no fim do anime, porque ele tá envelhecendo. E aí, no caso, passou 60 anos, em média, da adolescência até a forma adulta do Vassemira. E nessas 60 anos, o Declan, com mais de 60 anos, com essa aparência aí, com... Aparência de 50ão. Daí, quando o Vassemira tá ali nos seus 30 anos, 25 anos, o Declan tem cara de tiozão de 80, 70... Talvez uns 60, 70 anos, mais ou menos, tá? Então, eles têm longevidade, mas a longevidade é menor do que de elfos e menor do que de bruxas. Bruxas oficiais, originárias, humanas, e elfos têm longevidade muito mais ampla. Aí mostra, nesse anime aqui, a treta que tem com as bruxas com os elfos. As bruxas genocidaram o povo dos elfos. Atropelaram o povo dos elfos. As bruxas, elas têm assim... Elas são humanas e tal, né? Mas elas são um inferno em vida nesse cenário. E além de elas são um inferno em vida, foram elas que criaram a fórmula mágica de transmutação de seres humanos em bruxos. Elas criaram os witchers, tá? E fala de como elas criaram, que elas são... Elas criaram aberrações, os witchers são mega poderosos também, mas não são tão, assim, incríveis. Só são poderosos. Mas mais poderosos do que eles, elas são as bruxas. As bruxas são muito mais poderosas. Muito mais poderosas mesmo. Só que os witchers, por sua vez, e aí é o arco de origem do Vassemir, os witchers, por sua vez, têm uma ambição. A ambição dos witchers é fazer além do... Os witchers, eles são um... Eles propagam a espécie dele fazendo mais bruxos, mais witchers. Tem uma pequena casta dos bruxos, criadores de bruxos, dentro dos bruxos, uma casta muito pequena, um número muito reduzido. E depois viram as escolas no witcher clássico, que é o futuro do Vassemir, tem as escolas. Tem a escola do lobo, escola do gato, escola só do quê, escola só do quê. Então, falando da escola do lobo, que é a escola do Vassemir, tá? A escola do lobo, que também é a escola do Gerhard, que também é a escola do lobo. Que é a tradição da escola do witcher do lobo, né? São os witchers com técnicas de... De ensinamento, magia e outros segmentos, assim, específicos. Cada clã de witcher tem suas variações. Eu não domino muito, eu não joguei o jogo. Pecador, eu sei. Eu também não vi a série inteira, vi só a primeira temporada. Pecador, eu sei. Mas o que eu entendi é... Cada escola tem um estilo de magia witcher, mas isso só vai ser aprofundado no witcher jogo, no witcher série e depois, tá? Aqui na origem vai mostrar o como os witchers funcionam, o como eles foram criados pelas bruxas, o como as bruxas odeiam os elfos, e o como as bruxas odeiam os próprios witchers que elas criaram. E aí mostra essa bruxa aqui, que é uma bruxa lazarenta do cacete, que é a Tetra. Ela tem um vínculo com o reino humano, e ela é velha pra caramba, tá? Ela é longe, vai pra caramba. Mas ela tem um vínculo com o reino humano, e a Tetra, ela mexe os pauzinhos ali na política. Ela faz com que os humanos tenham um olhar desconfiado com os witchers. Olhar que é parcialmente justificado. Por que é parcialmente justificado? Porque os witchers são aqueles que trabalham por dinheiro. Eles são, por natureza, mercenários. Mercenários, literalmente. Eles são contratados pra matar bestas. Só que eles são tão eficientes, tão eficientes em matar demônios, bestas, yokais, ogros, entidades aleatórias das trevas, entidades não humanas, em geral, que não são elfos, não são bruxos e não são witchers, né? Entidades aleatórias ali que eles vão matando. Tem várias. E é muito importante uma dessas entidades que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas eles são profissionais, eles são pagos por isso, eles são mercenários. Só que chega num ponto onde a instituição dos witchers é tão competente, tão competente, começa a ficar rarefeito a quantidade de monstros. Vai acabando os monstros. Acabando os monstros, acaba o trabalho. Acabou o trabalho, acaba a riqueza, acaba a fonte de renda deles. Eles só sabem fazer isso, tá? Só sabem caçar monstros. Aí eles estão em crise. Aí sim entra o personagem que é o Graham, Entra o Graham, o Declan, Declan. Entra o Declan e o Declan tem um macete. O Declan, ele faz experimentos científicos para criar outros hominídeos, por assim dizer. Outros metamorfos que não são mais humanos. Só que ele faz esse teste em elfos. Ele pega garotas elfas, né? Elfos são mais... tem magia, tem poderes. Ele mata várias, mas ele consegue ser bem-sucedido em uma. Essa garota elfa, por sua vez que ele foi bem-sucedido, ele misturou dois demônios, ou um demônio junto ao corpo dela. Ela é a primeira vilã da obra. Só que ela é muito bestial. Ela é muito caótica, né? É essa aqui, essa aqui. Ela é elfa, já no sentido híbrido, né? Tá hibridizada já, tá? E essa aqui é aquela... Amor da vida do... Do... Do Vassemir, só que jovem ainda, tá? Que é essa moça aqui que é... Já tá veterana aqui nessa imagem, tá? Essa moça aqui é veterana, que é a... A Lady Zarbist, ela é essa mina aqui, jovem, tá? Loira. Muito bonita na infância, na primeira adolescência. Só que ela tá velha, pra caramba, com 60, 50 anos lá. Sessentona, sessentona já. Três filhos já, já casou, já fez vida e tal. E o Vassemir tá com cara de adolescente de 20, 30 anos. E o Vassemir não envelhece. Ele é um witcher, né? Mas isso é outro ponto. Mas ele gosta ainda dela, de coração. Mas eles são apaixonados um pelo outro. Mas de todo modo. Aí, tem a saga desse legado, por assim dizer. Porque tá na mágica que eu ia falando. Desse legado do... Declan, qual é o nome dela mesmo? Eu sempre vou borrar o nome dela. O Declan. De construir uma entidade monstruosa. Essa entidade, por um acaso, sequestra elfas. E, entre outras, meninas jovens. E o reino no qual essa entidade sequestra as coisas, tem essa bruxa, que é a bruxa Tetra. A bruxa Tetra vai buscar e caçar a elfa. A elfa híbrida demoníaca. Ela descobre que ela foi feita artificialmente. E ela tá caçando jovens elfas pra fazer o mesmo que fizeram com ela. Ela tá tentando criar uma reprodução de espécie e uma simbiose de um elfo com outras espécies de outros monstros. E ela é bem sucedida. Ela é bem sucedida aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Ele é um elfo normal. E pediu para o Vassemir, que é amigo do Vassemir, entre aspas. Mas pediu pro Vassemir fazer uma caridade. O Vassemir deu um pé na bunda dele. Mas depois o Vassemir acaba indo ali com a maga, com a bruxa. A pedido do reino faz uma parceria e tal. Vai caçar essa monstruosidade ali que tá matando os elfos e tal. E essa elfa aqui foi um experimento bem sucedido. Daquela elfa que eu mostrei antes, que foi um experimento bem sucedido, por sua vez, do Witcher Declan. Tá? É Declan? É Declan. Então, tem toda uma carga de... Domínio da metamorfose, da bestialidade, de criação de entes híbridos humanos ou elfos com entidades monstruosas. Os Witchers são monstruosos, tá? E os elfos misturados com uma entidade que eu não lembro o nome especificamente agora, é monstruoso também. E essa monstruosidade também cria uma outra monstruosidade, que é essa garota aqui que o elfo tá segurando, que resgata ela. E cria ela como elfa, mesmo ela estando com essa situação híbrida, porque ela já tá amaculada. Ela não é elfo puro mais. Mas leva ela embora e tal. Essa história que fica em paralelo, fica em hiato, não mostra nada, tá? É uma história que ficar pra escanteio é muito boa, mas eles não extrapolam mais. Só que nesse meio termo, a Tetra, ela faz o quê? E aqui tá o mestre do Vassemir Véion, já que são 70 anos de idade. Perdeu um olho também. Ou aparentemente perdeu. Tem uma cicatriz feia na cara. Ele é muito forte. Essa Tetra aqui, ela quer caçar aquela híbrido elfa metamórfica como uma inimiga dela. E o poder dessa elfa metamórfica é aquela mesma entidade que tinha dominado aquela nobre burguesa na infância do Vassemir. É uma entidade que domina os sonhos. Ela consome os sonhos das pessoas. Porque quando ela é conectada aos elfos, ela não apenas consome os sonhos, como ela cria ilusões. Ela é a mestra das ilusões. Ela é a mestra das ilusões. Ela também começa a fazer amizade e conversar e dominar várias bestas na floresta. Ela tem um poder mágico elfico muito poderoso. E ela começa a controlar várias bestas menores e mais fracas que ela. Além disso, ela também, além de ter influência sobre as bestas, ela faz os experimentos dela e ela é caçada por essa bruxa que é a Tetra. A Tetra, por sua vez, além de querer matar ela, ela faz um macete e ela destrói o ninho dessa bestialidade elfica. Ela destrói o ninho dela e fala que foi o Witcher que destruiu. Lançando ela contra os Witchers. E ela vai contra os Witchers, aliada à Tetra. A Tetra manipula o governo humano também. E joga os magos humanos, os guerreiros humanos. E ela também joga as bestas controladas, por sua vez, por essa elfa. Joga as bestas em direção aos Witchers e faz um genocídio, um massacre. Porque ela quer eliminar os Witchers. Ela tem uma xenofobia absurda dos Witchers. Ela lança uma tropa de monstros com humanos, com ela como maga. E mais aquela elfa híbrida monstruosa que controla as bestas em cima dos Witchers. E essa é a história desse filme de origem. É a história da aniquilação da tribo do lobo. Da Alcateia do lobo. Dos treinadores de Witchers lobos, por assim dizer. E é interessantíssimo. Não chega a ser aniquilado completamente. Porque tem um esquema ali onde o Vassemir. E talvez os mestres da fórmula de transmutação sobrevivam também. E os herdeiros dele, incluindo o Gerhard. O Gerhard, como padawan, entre aspas, está ali aprendendo na mesma guilda que o Vassemir. E ele é uma nova geração. A geração das três crianças que são salvas, por sua vez. Salvas, entre aspas, e acolhidas pela... Pela Lady Zarbast, tá? Que também tem uma influência política enorme no reino. É casada com um nobre burguês. Tem filhos desse nobre burguês. Ela tem uma relação afetiva platônica com o Vassemir. Tem, tem sim. Mas ela já fez a vida dela. Já teve filho. Já está na alta idade e tal. Isso é complexo. Mas de todo modo. É interessante ver o que a Tetra faz. Porque a Tetra é uma racista xenófoba raiz. Ela é uma bruxa que odeia anomalias. Odeia seres não humanoides. Odeia os witchers. Odeia a própria alfa que ela está manipulando. Odeia tudo. E ela quer extirpar essa galera. E a luta do Vassemir... E a animação como um todo, em geral. A animação americana lembra muito uma animação padrão. É ocidental. É boa. É muito boa. As batalhas são lindas. Não dá pra negar. A parte de você fazer o charater design. Junto com o design de lutas. O enredo de lutas. O enredo de movimentação. A animação em si. A parte de atmosfera. A parte de narrativa. O próprio roteiro da obra é funcional. É um anime fechado e redondo. É bom. É bem bom. Recomendo bastante. É bom porque você não precisa saber de nada. Só pode ver ele de boas. Não precisa ver nada. Não precisa ver nada de Witcher. Ele funciona sozinho. É uma história fechada em si mesmo. E mostra tudo como funciona. As magias dos witchers. Os amuletos de prata que eles usam pra rastrear as monstruosidades. As habilidades típicas de um witcher. As habilidades típicas de uma bruxa. As habilidades dos monstros em geral. Inclui nesse monstro do sonho e da miragem que é misturado com a elfa. Que é fenomenal o resultado. E depois o Vazemir acaba tendo que matar a elfa. Ele acaba tendo que matar a bruxa. Na verdade quem mata a bruxa não é ele. Quem mata a bruxa é um outro cara. Eu não vou falar quem. Já falei quem é. Mas eu não vou falar. Enfim. De tudo modo. É uma história muito boa. Muito bem contada. Com um personagem extremamente cínico. Brutamontes. Desumano em certo sentido. Que é o Vazemir. O Vazemir ele é muito. Ele muda depois. Mas ele é muito assim. Tipo. Crianção. Tá. Mas ao mesmo tempo que ele é criança. Ele vai amadurecendo na obra. E quando ele pega pra brigar com o. Chefe dele. O chefe entre aspas. O mestre dele. Que é o Declan. A batalha é ótima. Eles tem um contexto de amizade. E intriga. E o Declan é um merda. Tá. Não só ele. Mas outros Witchers também são uns caras. Cusões. Tá. É bem complicado a situação. Só que tem muito Witcher que é normal. É de boa. Assim. Tipos amigos do Declan. Que são só pessoas mercenárias. Que são Witchers. Porque são né. Porque são órfãos vendidos e tal. Ou algo do gênero né. Tirando o próprio Vazemir. Que não é órfão. Ele foi por vontade própria. Né. Ele foi ali literalmente. Se vincular aos Witchers. E ele foi meio que recrutado. Entre aspas. Pelo Declan. Porque o Declan meio que. Conquistou a mente do moleque né. Né. Moleque. E viu o Declan fazer o exorcismo. Da. Da nobre lá. Burguesinha que ele conhecia. De todo modo. Eu acho fenomenal esse anime. Recomendo de verdade. É por isso que eu estou fazendo o review dele. Recomendo por todos os motivos. A trilha sonora é bacana. A animação e a ambientação é bacana. É muito sombria. É muito dark. É um gore funcional. Tá. Muito funcional. Tem um roteiro muito bom. Tem um arco de personagem fantástico. É o arco do próprio. Vazemir. E também dos personagens circundantes a ele. A bruxa por sua vez. Eu acho que ela podia ser mais profunda. Infelizmente ela tem um pouco de vilã. Estranha. Genérica. A elfa também. Infelizmente não dá para trabalhar muito com ela. Porque ela se torna muito bestial. E perde a racionalidade. Ela é interessante. O arco dela sendo interessante. O arco do Declan. É legal. É bem feito. E é trágico. E é ótimo. O arco do Gerhard. Tem um arco do Gerhard também. Mas eu não vou falar muito disso. E é coisa pontual também. E os Witchers são muito bem apresentados. O contexto é muito bem apresentado. Os monstros são muito empolgantes. Tá. O elfo é legal. Os elfos. O que fazem com os elfos. O que as bruxas fizeram com os elfos. É terrível. O que os humanos fizeram com os elfos. É terrível. Tá. É assim. É um cenário extremamente trágico. E sendo sincero. Que é o Gerhard Padrão. Né. Live action da vida. Sendo sincero. Cara. É ótimo. Cara. É ótimo. Recomendo de verdade. Tanto é que eu fiquei aqui falando dele. Mais de 23 minutos. É um review básico. Tá. Tô na média. Então. Recomendo mesmo que vocês vejam. Tá. É um review diferente. Aqui tem os personagens centrais. Esse cara de cabelo ruivo aqui. Ele é legal pra caramba. Mas infelizmente ele tem um fim trágico. Da dó dele. E aqui tem o Declan. A bruxa que é a Teth. Né. Não lembro o nome dela direito. Teth. Alguma coisa assim. O Vassemir. A mulher que ele ama. Eu não vou lembrar o nome desse personagem. Eu sempre esqueço. É Tetra. 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 A Lady Zerbest. E o Declan. Deglan. Enfim. É meio complicado saber a pronúncia desse estilo. Vassemir. Então temos aqui essa imagem. Essa imagem é boa pra usar de capa aliás. De capa da coisa. Mas tem o Netflix aqui. Então não vou lá. Enfim. Muito bom esse anime. Tá? Muito bom mesmo. Recomendo. E essa bruxa ela é carismática. Ela engana você. Eu pensei que ela não fosse vilã. Eu só me toquei que ela era vilã. Quando ela fez de fato o que ela fez no final. Assim. Eu fiquei bem... Triste por ela essa vilã. Porque ela tem uma aparência bastante... Como se ela fosse aceitável. Sabe? Ela é aceitável. Ela não chega a ser de fato uma vilã... Estretipada. Ela só... Ela é estranha. Ela é estranha. Eu não aceitei ela que ela fosse vilã. Eu queria que ela fosse normal. Mas ela é vilã. Ela é vilã de verdade. Não dá pra negar. Eu fiquei com o pé atrás de considerar ela como vilã. Não consegui levar ela a série. Não sei se sentido. Mas enfim. Aqui tem o Witcher. Nova série e tal. Outras coisas. Ele vai cair fora da série, né? Vai... Vamos fazer uma história por fora do Gerard também, né? Eu não vi a segunda temporada ainda. Tem que ver. Tô travado aqui no meu HD. Mouse aí. Mas vai ficar bem interessante o Witcher, tá? A série live action. Tá bem interessante mesmo. Tem que ver. E aí tem os poderes do Vassimir. Ele tem uma poção que ele toma pra ficar muito mais forte. Mais poderoso. Que é essa poção que ele deixa com o olho negro e tal. Usa a mola e dá essa parte também. Todo Witcher tem essa poção. E o Witcher luta bem. Os Witchers como um todo. Mas a dificuldade deles contra os monstros e contra a situação é tão absurda. É que eles são massacrados, assim. Dá muita dó. Dá muita dó. Assim, é um massacre muito violento. Muito unilateral. É muito triste. É muito irremediável. E é... É tipo, desolador. Desolador pra caramba. Esse filme aqui é muito desolador. Mas enfim, recomendo pra vocês, tá? Vejam esse filme. É muito bom. Eu tô procurando uma imagem aqui pra colocar de... De capa do vídeo. Não sei ainda qual. Vou pegar uma genérica do Vassimir mesmo, talvez. É o que tem pra hoje. E, meu... Assim, uma obra de origem. Que depois vai dar no Gerhard, né? Que é esse moleque aqui. O Gerhard é careca no início da obra. Depois vai dar no Gerhard. Que é o personagem central da saga do Witcher dos jogos, né? E também nos jogos tem o Vassimir. O Vassimir, ele apareceu bastante nos jogos. Ele tem uma saga bem legal nos jogos também. Como o Grande Mestre, né? Por assim dizer. Mas é isso aí, galera. Desculpa aí me enrolar um pouco. Me estender um pouco mais no finzinho. Eu tava comentando sobre assuntos aleatórios sobre a obra. É... Da expansão que ela tem em outros cenários. E outros desdobramentos. Mas... Então esse review aqui acaba sendo um tanto deturpado. Por não ser de anime oriental, né? Mas como eu ouvi ele com áudio japonês. Então... Pra mim é oriental. Então... Maus aí. Gambiarras. É... Bem... É isso, pessoas. Grato aí. E até a próxima. A gente se vê aí depois. É... No outro vídeo do canal, tá? E maus que não é coisa, eu tô meio perturbado. Que eu tô pensando em umas coisas que eu tenho que fazer ainda, tá? Então... Cabeça meio na lua um pouco. Mas é isso aí. Valeus e brigadão. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.